Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da primeira temporada de Gossip Girl que foi ao ar nessa quinta-feira dia 5 no HBO Max e olha, finalmente veio aí o desenrolar da história da mãe da Aldo e que as pessoas estavam querendo saber mais mas ao mesmo tempo eu senti que ele foi um episódio morno em algum sentido, sabe? e aí nesse vídeo eu vou falar com mais detalhes do que eu achei e de cada arco aí e o futuro, né? como por exemplo, a Monet, o que vai acontecer com essa personagem? eu sei que vocês gostam bastante dela então antes de discutir todos os detalhes do episódio, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem e todas as quinta-feiras eu tô falando de Gossip Girl aqui com vocês esse episódio pontuou a nova versão da Gossip Girl, mas não só dela, mas também de algumas histórias e alguns personagens como por exemplo, toda a questão do relacionamento do Max com o professor me surpreendeu bastante que tenha tido um fim tão rápido eu não sei se foi uma decisão da série por saber que era algo errado afinal a gente tá falando de uma relação de um professor com um aluno eu já tinha citado em outros vídeos que já tinha acontecido isso em Gossip Girl anteriormente quando o Dan se envolveu com a professora e tudo mais e realmente o Gossip Girl sempre retratou esses relacionamentos muito rápido a única questão é que eu senti que aqui a forma que eles quiseram finalizar isso não veio algo construído ao longo do tempo, né? por exemplo, quando tinha o Dan e a professora a gente sabia que tinha uma tensão, nunca passou no limite quando passou foi porque ela foi demitida, mas ela retomou a escola então eles não conseguiam mais deixar esse relacionamento mas sabia que em algum momento ia dar problema então a gente já conseguia sentir essa construção do fim do relacionamento em algum momento e aqui do Max, a gente sempre viu ele querendo o professor ele meio dando uma esnobadinha ali e aí quando ele precisou, ele ajudou ele acabou sendo uma pessoa que deu muito suporte a ele principalmente por causa de toda a relação dos pais do que tava acontecendo em casa esse episódio inclusive pontua que o relacionamento teve um fim mas também acabou que o professor era meio que um predador de menores de idade, sabe? eu acho que isso ainda pode causar algum problema futuramente então sim, eles podem reutilizar isso mas por ora eu senti que não teve muito contexto trabalhado nisso mas também pode ser que eu tenha sentido esse término porque era um relacionamento que eu tava curtindo ver porque afinal, os relacionamentos que a gente tem, né? ali, o Aki e a Áurea estavam meio que se resolvendo e o Obi e a Zoya é um relacionamento que, se vocês sabem eu tô sendo honesta aqui nos vídeos eu não tô curtindo acompanhar então a gente tinha um relacionamento realmente que tava caminhando pra algo bom então terminar aqui da forma que foi com essa revelação foi algo assim... estranho vamos colocar dessa forma ah, inclusive, né? quando o Aki conversa ali com o professor ele também fala não, ele é maldoso, sei lá o quê então eu acho que se eles não utilizarem esse fato dele ser tipo predador de menor de idade eles podem utilizar essa característica que foi trabalhada nele aqui dele ser um cara meio vingativo e causar problemas aí pra vida do Max também e falando em casais que não deu certo vamos falar aí do Obi e da Zoya, né? eu achei interessante que esse relacionamento me parece estar com os dias contados primeiro que assim o público não tá reagindo muito bem, né? esse relacionamento então mesmo que perpetue aí até o final da primeira temporada pode ser algo que mude pra segunda temporada mas finalmente eles começaram a sentir o relacionamento no sentido em que eles tiveram uma ligação realmente muito forte mas eles não tinham tantas coisas em comum quanto eles imaginavam eu confesso que eu gosto não sei se é porque o casal tá sendo destruído mas eu sinceramente gosto deles terem essa desconstrução vou colocar assim, do relacionamento deles porque realmente assim, foi algo que a gente sentiu que foi do nada e aí que eles eram diferentes e agora, por exemplo, a Zoya mesmo ela tá sentindo que tem uma diferença ali na classe social já era algo que ela tinha sofrido pelas acusações, né? das redes sociais e eu gostei do relacionamento dela com o outro cara que no final a gente descobre que era da revista e por causa desse arco acabou trazendo mais uma personagem da Gossip Girl original pra quem não assistiu ela era a Nelly Yuki ela começou como uma nerd, né? na escola depois ela acabou meio que se tornando uma minion da Blair mas ela nunca realmente se encaixava como por exemplo a Penélope, sabe? e depois, mais próximo do final do ensino médio ela e a Blair, elas tinham meio que um embate entre elas porque elas queriam ir pra mesma faculdade e a Blair, mesmo sendo do jeitinho dela ela era muito inteligente, muito esforçada e a Nelly era a nerd e muito esforçada também e acabou que ela conseguiu a vaga e depois, quando já rolou a faculdade e tudo mais a Blair, ela assume a empresa da mãe e a Nelly, ela acaba se tornando uma editora de uma revista de moda então ela vai conferir ali uma coleção que a Blair faz e aí traz a gente pro contexto dessa nova Gossip Girl ela trabalha numa revista também mas assim, gente apesar de ser bastante interessante ter pequenas participações de personagens secundários, né? da série ainda assim, eu senti que essa participação não foi tão grandiosa ela veio ali no momento jogou um shade ali no Obi e na Gossip Girl o que eu acho que faz sentido porque a Nelly sempre foi uma pessoa que nunca curtiu muito a Gossip Girl que apesar de ter usado se sentia bastante refém e ela realmente, depois que virou adulta ela saiu do colégio ela renegou muita coisa das coisas que aconteciam ali em Constance como a hierarquia todo o lance da Queen Bee e tudo mais então eu achei bem coerente do que a gente viu nela aqui ela não era uma das personagens que eu particularmente super amava eu gostava mais da Blair mesmo até mais do que da Serena então assim, foi uma pequena participação não é algo pra ficar retornando e acaba sendo importante aí pro arco e é interessante porque eles utilizaram o que muitos teorizaram né, lá no início que a Zóia poderia ser a nova Gossip Girl afinal ela seria o novo Dan Humphrey aí, né da temporada da nova Gossip Girl mas uma coisa que eu ainda preciso dizer sobre a Zóia é que finalmente tá rolando um arco de Sisterhood, né então realmente ela e a Julian elas estão tentando ter uma amizade gostei muito do conceito de ir fantasiadas juntas como casal no Halloween e eu acho que realmente o Obi ele acabou sendo meio que uma coisa que atrapalhou essa relação delas de começar como elas queriam ali no início mesmo que a Julian tenha levado numa boa inclusive assim, gente pra mim a Julian é a personagem mais amadurecida de Gossip Girl em tempo, sabe então é uma personagem que nem eu venho falando aqui particularmente eu sou amarradona nela então eu posso estar passando um paninho ali pra ela meio que sempre talvez mas eu gostei muito da relação delas gostei delas fantasiadas juntas mas preciso dizer que o evento de uma forma geral foi um pouco decepcionante apesar da gente ter ali um easter egg das outras queen bees dos outros colégios e tudo mais que era algo que Gossip Girl começou a trazer depois de um tempo tá lá vestida de Blair e Serena adorei inclusive elas também depois mudando a fantasia eu achei bem divertido mas eu tô sentindo um pouquinho de falta de eventos a la Gossip Girl e não só a gente tá falando de um Halloween e as séries geralmente quando trazem um contexto de festividade o episódio todo envolto daquilo inclusive a própria fala da Gossip Girl é em torno do Dia das Bruxas então poderia ter várias menções referências ali no texto de caça às bruxas e aí poderia ser tipo uma referência do que o cara lá da revista tava fazendo com a zoia como por exemplo o Thanksgiving na outra Gossip Girl todo episódio de Thanksgiving era muito especial e cheio de treta eu acho que a gente deve chegar em breve né no Thanksgiving porque afinal a gente tá aí em outubro e Thanksgiving é final de novembro então deve vir logo espero não me decepcionar no episódio de Thanksgiving se tiver mas eu achei que pra um episódio Halloween ele foi bem assim sutil bem plano assim então eu senti um pouco de falta de O evento senti falta das pessoas apresentarem por que aquele evento socialmente em Nova York é importante sei lá mais o que eles citam alguns lugares que são importantes né tipo que nem a zoia ah eu venho aqui porque minha irmã é influencer aí o cara mente e fala ah é porque meu primo gosta daqui sei lá o que sabe mas eles não trazem realmente uma importância pros lugares por exemplo em Gossip Girl na original o Palace ele era quase um personagem assim da série a casa dos personagens também eram ambientes icônicos além de Constance então é uma coisa que eu tô sentindo um pouquinho de falta aqui e que tá tornando esses episódios serem lineares porque a gente só tá ali contando história e assim às vezes é uma história que ela só tá de passagem e uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre essa festa de Halloween é sobre a Moneda ela ter sido a traidora ali que falou das fantasias e tudo mais e eu senti que eles tipo descartaram a personagem eu não sei como que eles iriam retomar ela meio que ficou ali ela e a Julian desejando boa sorte uma pra outra e ela saiu de cena tanto que depois quando a gente vai pra cena final ali da Audrey a Monet não tá mais lá então eu me preocupo sim com o futuro da personagem eu espero que eles não descartem porque eu acho que ela é uma personagem que pode agregar muito à história ela vinha com uma forte personalidade que as pessoas queriam ver mais e aí me preocupo é justamente por isso da possibilidade da gente não entender mais sobre a personagem mas ao mesmo tempo pode ser que eles aproveitem isso pra desvencilhar ela desse arco de ser tipo a social media da Julian porque assim inicialmente até faz sentido acho legal elas ajudarem e tal mas nesse episódio como pareceu meio que uma demissão me pareceu que quando eles pensaram nesse arco eles queriam fazer como se elas já fossem adultas mas precisavam do contexto do colégio então pra mim ele desencaixou um pouquinho sabe então eu espero que essa saída da Monet por enquanto seja pra trazer algo melhor pra personagem e que ela retorne eu realmente fiquei confusa e preocupada com o futuro dela inclusive me conta nos comentários o que vocês acharam disso dela ser a traidora e se vocês sentiram que foi um arco meio de despedida ou se eles vão reaproveitar a personagem em um outro contexto mas agora sim gente parece que eu só tô reclamando do episódio tiveram coisas assim que eu gostei que eu fui destacando aos poucos mas pra mim o ponto alto foi o arco da Audrey ali com a mãe dela esse era um arco que a gente tava esperando muito queria que tivesse um desenvolvimento principalmente quando eles trabalharam com essa possibilidade da mãe dela ser alcoólatra e eu gostei que eles trouxeram algumas dificuldades ali principalmente no entendimento das duas na relação entre elas a Audrey também trouxe o contexto do pai dela então toda essa dificuldade financeira pode ser que o pai acabe ajudando mas tem que ver como que vai ser no contexto com a mãe porque assim gente se for algo realmente que ela vai precisar cuidar da mãe como ela fala ali no final e por muito tempo ela vai precisar de um suporte financeiro então eu tô bastante curiosa em saber como que vai ser o cuidado dela principalmente depois do entendimento que ela teve que muito do que a mãe tava fazendo também era um pedido de socorro como a gente viu da Audrey nesse episódio e gente preciso dizer que aflição que eu senti ela pedindo ajuda pra todo mundo ninguém ajudando ela ela tendo um problema real a possibilidade de ir embora e ninguém entendendo a gravidade disso e digo que eu até fiquei bastante decepcionada com a Ak porque assim independente do que esteja acontecendo no relacionamento deles deles tentarem entrar em sincronia de novo e tudo mais e deles terem compreendido o que um fez com o outro ainda assim ela é uma pessoa que ficou com ele muito tempo sabe então pra mim faltou um pouquinho de parceria e ela até reclama de um negócio que eu já tinha falado do outro episódio dele ser muito em cima do muro dele tipo ver os dois lados quando no final das contas ela só queria apoio ela mesmo fala isso nos episódios anteriores e já ali com o Max a gente vê que ele realmente acha tudo errado o que tá acontecendo ele quer ajudar o Max então talvez isso também pode ser uma forma da série mostrar que realmente o interesse dele tá no Max e que eles podem desenvolver algo ali e talvez não seja o Trisal como muitas pessoas estavam pensando e talvez o Aki seja o suporte que o Max realmente precisa principalmente depois desse arco do professor ser esse predador sexual aí de alunos então assim eu ainda tenho esperança pro Aki mas me partiu o coração vendo assim claramente a Audrey pedindo ajuda e ele sendo bem aquele em cima do muro que era algo que ela já tinha reclamado ah e tem uma coisa que eu preciso dizer também é que diferente da Monet e da Luna elas ficam ali reclamando com a Julian ah porque você tá aqui sentada com a Zoya e tal e a Audrey ela só vai e senta sabe tipo ela acha estranha mas ela não tá nem aí ela só é amiga da Julian sabe ah tá bom Julian você quer conhecer seu irmão tamo aí eu gosto muito da amizade das duas e inclusive eu queria até ter visto mais da Julian com a Audrey nesse episódio as duas tem sido minhas favoritas vocês perceberam e desde quando eles começaram a construir esse arco da mãe dela eu falei que eu acho muito interessante que eles tragam essa carga emocional pra personagem porque realmente acontece isso muitas vezes gente do adolescente cuidar dos pais e não ao contrário na Gossip Girl original pelo que eu lembro assim pensando muito por alto agora os pais eles não eram um problema tão grande nesse sentido eles tinham alguns problemas tipo a Lily mesmo com os problemas dela sempre dava suporte pros filhos o próprio Humphrey dentro das suas dificuldades também dava suporte aos filhos a mãe da Blair também mesmo que também tendo as problemáticas dela também dava suporte ali pra filha então gostei muito disso aqui nessa Gossip Girl e eu acho que traz amadurecimento também pras histórias que estão sendo contadas aqui mas é isso gente assim eu achei esse episódio bem morno e eu confesso que eu tô questionando ainda se eu tô curtindo a série eu acho que a gente tem dois episódios que são muito legais até agora e os outros realmente são mais lineares pode ser também que essa nova Gossip Girl não converse comigo mas eu não gosto de tirar conclusão sem encerrar a série então pelo menos tendo o próximo episódio a gente encerrando essa primeira parte da temporada eu consigo ter uma definição do que eu acho do todo de Gossip Girl inclusive eu também quero ter a experiência de maratonar então antes de fazer o vídeo o próximo vídeo eu quero reassistir os episódios e ver se a gente tem uma sensação diferente ao invés de acompanhar semanalmente porque eu realmente acredito que muito também dessa Gossip Girl a gente sente porque os episódios não funcionam tanto semanalmente e mesmo que eles tenham uma estrutura meio similar que a Gossip Girl original eu não sei se a Gossip Girl original daria certo hoje em dia porque a estrutura de TV mudou muito com a vinda dos streamings então o roteiro também precisaria ter mudanças ter ganchos pra fazer com que a gente queira ver a semana seguinte e Gossip Girl tem esse formato de episódios conclusivos tem ali a temática Gossip Girl começa meio que narrando qual que vai ser a temática daquele episódio e finaliza ali com uma lição de moral e o episódio seguinte apesar dos arcos serem contínuos também tem um outro fechamento então talvez pra ser semanal eles precisariam trabalhar diferente algumas coisas do roteiro diferente do que foi original que fazia sentido pra época ser lançado semanalmente as pessoas acompanhavam série dessa forma mas eu quero saber de vocês o que vocês estão achando dos personagens da história até agora vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau